Com as garras do amor, minha mulher gata, em frente do seu lado, que é má Eu sou o super-herói da Vitorita Eu vou me salvo, eu vou ter o centro, só para te conquistar Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Eu viro super-herói pra ver você pra mim E o rupo no rio, seu cabelo, estilo do berê Faço de volta no mundo pra te conquistar Eu viro super-herói pra ver você pra ver você Me dá um grito, é só dizer Chama o Batman pra mim, Batman pra mim No país do latino, a gente dança sim Batman pra mim, chama o Batman pra mim Que a gente bate o papo, quero te possuir E diretamente da Liga da Justiça Matheus e Natana Eu viro super-herói pra ver você pra mim Eu vou me salvo, eu vou ter o centro, só para te conquistar Eu viro super-herói pra ver você pra mim Pra ver você e ver o currinha e o brinque Daí, virei, viva o grito É só dizer, chama o Batman pra mim Fatima pra mim, chama o Batman pra mim Daí, virei, viva o grito É só dizer assim Fatima pra mim, chama o Batman pra mim Que a gente bate o papo, quero te possuir Fatima pra mim, chama o Batman pra mim Que a gente bate o papo, quero te possuir É só dizer assim Fatima pra mim, chama o Batman pra mim O bar é do latino, a gente dança sim Fatima pra mim, chama o Batman pra mim O bar é do latino, a gente dança sim Fatima pra mim, chama o Batman pra mim Daí, virei, 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 virei Tchau